Boas pessoal, aqui quem fala é RNF Garage e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Racing Rivals. Eu tenho aqui uma coisa para vos dizer, a minha equipa está a recortar membros, como podem ver está com 13. Pessoal, no máximo vocês tem que fazer 3000, 3000 pontos para ficarem na team, se não fizerem, são key cards da team. Por isso pessoal, basicamente era só isto que eu vos tinha para dizer, é que a minha equipa está a recortar membros da killers, estamos a recortar 3000 no mínimo, no máximo quero dizer, se fizerem mais, tudo bem. Era só isto, espero que tenham gostado. Entrem na equipa, esta equipa é top 280, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam-se, não se esqueçam de dar like e fui! Tchau! 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 Tchau!